Gabriela, gostaria que você falasse como está sendo o treino aí, a gente com a equipe feminina e com o professor Gilmar, e gostaria que faz tempo que você já treina futebol ou começou agora aqui no Gol de Praga? Então, já faz três anos que eu treino com o Gilmar, né, estou desde o início com ele, nunca desisti do futebol, e agora com essa criação que ele teve, né, nossa, é uma evolução para o futebol feminino, ainda mais agora, com a Copa do Mundo Feminino e tudo mais, é uma inovação muito grande, e o projeto do Gilmar é muito bom, a gente está tentando convocar mais meninas para vir treinar, porque é muito bom, os treinos realmente têm sido excelentes, sabe, desde iniciantes até as que já treinam, então está sendo maravilhoso. E agora com a Copa do Mundo ali, com certeza, há um sonho, eu me enxergo, é um sonho de você, de cada menina que está aqui, também vestir uma camisa da Marielinha da Seleção Brasileira, né? Com certeza, né, é um sonho de cada uma que está aqui, é se tornar uma futura futebaleira por aí. Um convite para aquelas meninas aí que não vêm treinar, para vir treinar. Então, né, fazer um convite para todas as meninas que elas estejam vindo, que aqui não tem essa de, ah, eu não sei jogar, porque aqui é para todas, desde as iniciantes até as que já treinam realmente, porque é um treino de alto rendimento que vai ajudar muito. Professor, iniciando um novo trabalho com o público feminino e essa época aí do Copa do Mundo aí, feminino também já, a gente tem um público maior, incentivando e com o feminino que é praticar mais espoio, eu gostaria de falar desse trabalho iniciando aqui na cidade de Guarapuava. Alencar, mais uma vez te agradecer pela presença, né, por estar apoiando aí o esporte Guarapuavano e de toda a região, como você faz com excelência, tá bom? É, agradecer mesmo de coração a tua presença aqui. Alencar, assim, é um trabalho que eu já realizo já há três anos, que é o futebol feminino, né, e tem algumas garotas que elas vinham me pedindo um trabalho diferente, um trabalho mais qualificado e destinado só ao público feminino. Então, foi onde houve uma procura muito grande aqui nos projetos sociais realizados ali pela Secretaria de Esportes, né, através do secretário Pablo, e que originou nesse novo projeto. O Gilmar Esportes é uma escola de futebol feminino que vem aplicar desde o trabalho de iniciação esportiva a parte mais complexa do futebol, né, que é uma grande carência aqui que a gente tem notado na nossa região. E agora, como você disse, né, com o período aí de Copa do Mundo de futebol feminino, as meninas têm aderido bem à prática, né, e a gente tem a grata surpresa aí de hoje podermos contar com um grupo de 56 garotas. E as meninas, de quem tem interesse de vir participar, como que faz para se matricular aqui na escolinha? Bem lembrado, é, Alencar, assim, a escola de futebol fica aqui na quadra do Gol de Placa, né, na Avenida Aragão de Matos Leão, 970, na famosa Avenida Cascavel, né. Você também pode estar me procurando ali através do telefone 429-9868-4363, pode estar falando comigo mesmo, e também vindo nos dias de treino, que são todas as terças e sextas, a partir das 14h30.